E olha, hoje completa exatos seis meses desde que o presidente Getúlio passou pela maior catástrofe climática já registrada na cidade. Esses meses que se passaram, eles foram um período de reconstrução para a cidade e de muita luta para que os moradores conseguissem seguir a vida, mesmo após tantas perdas. E foi pensando exatamente nessa luta da cidade que a professora de dança e coreógrafa, a Maiara Andrade Odorizzi, ela criou uma coreografia para homenagear a todos aqueles envolvidos nessa tragédia. Confere. Quem tem meus stories e consegui chamar bombeiro, ambulância, por favor, nos ajudem. Gente, a gente não espera, a gente nunca viu isso, gente. Levando loja, levou conternos, está levando pessoas. Levando-se, levando pessoas. Equipes do corpo de bombeiros de vários municípios chegavam a todo instante para prestar socorro às vítimas. O município de Presidente Getúlio foi o mais atingido. O resultado foi catastrófico. Levando-se, levando pessoas. E levando pessoas. Levando pessoas. Levando pessoas. Levando pessoas. Vem. 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 Fim. Vem. 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 Aleluia, 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 Aleluia Emocionante, né, essa homenagem? Olha, a idealizadora dessa coreografia, dessa dramatização, a Mayara, ela está aqui com a gente, por meio de hangout. Oi, Mayara, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no Ver Mais. Oi, boa tarde. Mayara, me conta, de onde que surgiu essa ideia de fazer essa homenagem? Você é uma moradora, você nasceu em Presidente Getúlio? Sim, eu sou natural de Presidente Getúlio e nós iniciamos com os ensaios no mês de março deste ano, quando nós retornamos com os ensaios presenciais, né, e joguei a ideia para os alunos e eles super toparam. E a gente colocou em prática, mas foi bem desafiador, né, porque foi assim, é um estilo de dança que a gente não costuma dançar, que é a dança contemporânea. Então, como é uma dança que exige muita expressividade, foi bem desafiador nesse quesito, né? Exigiu muito as expressões dos alunos corporais, faciais, para a gente conseguir transpassar isso para quem iria nos assistir, né? Então, foi assim, bem desafiador, mas enfim, deu tudo certo. É verdade, olha, vocês estão de parabéns. Realmente passou essa mensagem, né, de homenagem a tantas pessoas que, né, ou perderam suas vidas, ou pessoas que perderam familiares, parentes, próximos, amigos, né? E vocês fizeram ao ar livre também, colocaram alguns elementos do que realmente aconteceu naquele dia. Foi uma dramatização, né? Isso, é. O objetivo principal, né, desse trabalho foi realmente homenagear todas as vítimas, né, que nos deixaram de uma forma tão triste, né, foram levadas de uma forma tão triste, tão catastrófica, né? Então, a gente quis realmente fazer algo bem realístico, né? A gente usou bastante barro, né, fomos num terreno baldio, colocamos um pano para cobrir as crianças nesse momento, para representar a lama, que foram dias e dias de lutas para encontrarem essas vítimas aqui em Presidente Getúlio, por debaixo de toda essa lama, né? Então, e a gente usou, assim, um figurino bem neutro, a máscara preta para representar o luto e todo esse misto de emoções, né, que foi a coreografia em si. Agora, quem já assistiu o vídeo, assim, como que é o retorno das pessoas para esse trabalho que vocês fizeram? Ah, as pessoas estão extremamente encantadas e emocionadas, né? A gente conseguiu atingir um número de 50 mil, se eu não me engano, visualizadores aqui na nossa página da Prefeitura de Presidente Getúlio e muito retorno de muitas pessoas, assim, bastante emoção, bastante tristeza também, porque a arte da dança, ela é muito bonita, mas como a gente quis representar esse dia, então foi triste também, né? Ah, é verdade. Olha, ficou linda a sua homenagem, a gente realmente também se compadece com as pessoas de Presidente Getúlio. Eu agradeço demais a sua participação aqui no Vermais, parabéns pelo teu trabalho e de todos os que participaram dessa ação. Obrigada, obrigada mesmo de coração. Uma boa tarde para você, Mayara. Obrigada. Obrigada. Obrigada.